O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, vai investir 180 milhões de reais até 2014 em programas de consultoria para incentivar a criação de negócios entre as pessoas extremamente pobres. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o SEBRAE assinaram um acordo hoje aqui em Brasília. O acordo assinado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o SEBRAE faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. A expectativa é que 1.500 municípios recebam os 180 milhões de reais. Tudo isso para fazer com que mais microempreendedores sejam formalizados no país. 8% da população de microempreendedores que o SEBRAE já localizou são do Bolsa Família, o que mostra que a parcela dessa população extremamente pobre trabalha, trabalha muito, são empreendedores, querem continuar trabalhando e querem estar se integrando nesse país cheio de oportunidades.